Mariposa, ele quer filmar a mariposa Vem cá garota, vem cá Vem cá As mariposas também são alguns visitantes noturnos muito comuns nas cidades do interior E você pode ver como essa daqui, ela tem bastante, parecem cabelos, né? Bastante pelos, assim E muita gente acha que esses animais são venenosos Mas na verdade a mariposa é como se fosse uma borboleta, assim como as outras É o pozinho, o famoso pozinho das mariposas Na verdade são as escamas da asa dela Que acabam ficando na gente Olha só que bonita Deixa cego Deixa cego? Boa pergunta, Rudy Não deixa cego coisa nenhuma O máximo que pode acontecer é dar uma irritação Deixar o olho meio vermelho, assim Mucosas principalmente Então se você passar as escamas no olho, na boca, em mucosas Você realmente pode ter alguma irritação Mas não é nenhum tipo de veneno E o pessoal sempre fala O que é a mariposa e o que é a borboleta? A mariposa nada mais é do que a borboleta que fecha as asas dessa forma, assim, fechada É a principal forma, assim, da gente diferenciar E a mariposa, as mariposas são animais noturnos São animais de hábitos noturnos E você pode ver aqui a coloração desse animal Bem adaptado à noite Bem coloração dark, né? Camuflagem noturna Vamos ver como eu posso fazer Enquanto isso os caras estão lá preparando o churrasco Não acenderam a churrasqueira ainda, né? Ô p***o, hein, meu? Ô Ud Ô, ô Ud, meu Ô Ud Quem que vai acender essas churras aí? Tem um gaúcho aqui e o cara não faz nada, meu Ô, que isso? Não dá, né, cara? Ela tem o abdômen aqui, amarelinho, laranjinha Cara, que bicho fantástico são as mariposas E aqui, como eu disse, a gente ainda tem o privilégio de encontrar muitas São polinizadores noturnos A gente tem que valorizar muito esses pequenos carinhas aqui Vamos colocar ela aqui agora na árvore Eu sei que você gostou de mim Eu sei que rolou um lance entre nós, tá? Mas agora a gente tem que se separar aqui Ó, viu, gente? Não queima, não mata ninguém, não Tchau, linda Brincadeira Eu já tô filmando Uh, olha que coisa linda, cara Vamos tirar ela daqui da churrasqueira O cara tem medo, ele tem pra galera A gente não lavou direto pra churrasqueira? O cenário, o cenário tá bom, tá bom Olha que coisa linda que apareceu voando aqui Nossa, ela é muito mais linda do que eu pensava, meu irmão Olha esse abdômen amarelo Passou a neblina aqui agora, né? Você viu? Rapaz do céu Calma, calma, calma Faz bater aqui dela assim Olha que cores fantásticas desse animal aqui Agora pega eu também, não pega as boas O pessoal aqui tá com um pouquinho de medo Olha isso, ela tem bastante pelos aqui Cara, o desenho dela parece que foi feito à mão É uma obra-prima da natureza E esses animais aqui a gente tem que tomar muito cuidado Porque eles são muito atraídos pela luz Então eles acabam se queimando e se machucam muito Olha que privilégio, cara Olha o tamanho dela Olha o tamanho Olha a antena amarela dela aqui O fundo é amarelo, mas... Agora dá pra ver no verde Dá pra ver, né? Coisa linda, cara Vamos tirar ela daqui, senão ela vai caindo de casca Igual quando aconteceu Meu, e o abdômen desse animal... Não tem que ficar... Opa! Vamos levar pra frente Vocês conseguem ver os olhos dela? Sim Como refletem? Olhos adaptados pra visão noturna Essas antenas também ajudam ela a se localizar Não tá dando pra ver nada, né? Aqui começa a faltar luz, né? Não, não, não tá dando pra ver nada Mas aqui tem uma luzinha, ó É, se a gente soltar ali ela vai voltar por causa da luz Então eu vou soltar ela aqui Será que ela vai direto lá, meu? Ela vai direto Filha da p*** Teimosa Meu, ela voltou, cara Que m**** Ou ela gostou muito da gente, né? Olha ela ali Deixou? O meu zoomzinho, né? Aí... Liga bem perto Aí começa a faltar foto É... Vai! Hahahaha